Ela volta aqui no Vida e Saúde com um queridinho que você conhece, mas nem todo mundo tem habilidade, viu Tânia? Então, você ensina, né? Tranquilo, vem comigo que você passa de ano. Começa agora, eu quero que você dê um nocaute no sedentarismo com o Fighting. Fala, galera! Voltamos com o nosso Fighting pra gente dar um nocaute aí no sedentarismo e bora levantar. Se não pode levantar, faz aí mesmo do sofá, tudo bem? Ok. Pessoal, então prepara, prepara o seu celular pra mandar as interações pra nós, prepara o seu espírito de luta e vem comigo, ok? Tranquilinho, ó. Tá? Só no movimento. Lembra, mantém o cinturão, olha o pé, ok? Só no jab. Isso, olha lá. Faça o movimento e o pé acompanha, ok? E depois, ó, tudo igual. Aqui nós estamos em slow motion, pra que você aí consiga fazer. Daqui um pouquinho os bichinhos crescem e a gente vai fazer um pouquinho mais rápido. Então, ó, um, 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 pá, 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 pá. Single, 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 single. De novo. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Single, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. E vira. Preparou? Bora lá. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três e quatro. Continua. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Ok. Perna agora, hein? Ó. Um, dois. Um, dois. Maitai. Ok? Tá sentado no sofá? Levanta só um pouquinho ou leva a mão lá no joelho, ó. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Perfeito. Os apressadinhos aí, cuidado, que daqui um pouco a gente aumenta a intensidade. E aí, ó, terminou perna, ó. Cotovelo, cotovelo, cotovelo. E agora, de cima pra baixo. Tudo trabalhando bem, ó. O seu abdômen. Ok? Então, ó. Um, dois. Um, dois, três. Pá, 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 pá. De baixo pra cima. Só no cotovelo, ok? Então, bora lá. Vem comigo. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três e quatro. Um, dois, três, 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 quatro. Um e dois. Pá, 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 pá. Ó, ó. Tudo de novo. Vem. 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2 Repete Ei E agora, ó Já encaixa seu cotovelo Ok? Já esquentou aí? Então bora lá Vai fazer 1, 2, 3, 4 Acelera Saltito Ok? Bora lá 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3 2, 3, 4 1, 2, 3 e 4 1, 2, 3 Isso aí One more 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3 e 4 Saltitos Ei 1, 2, 3, 4 1 e 2 1 e 2 Pá 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 Pá, ó Ei 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Cuidado que eu tô nervosa, hein, mate? Bora? 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Ah Ah Ei 1, 2, 3, 4 1, 2, 3 e 4 Respira 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1 e 2 Cotovelo Pá 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 E agora, ó Hup 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 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3 Tem mais, hein? 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3 Hup 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 3 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2 1, 2 Repete Cotovelo de baixo pra cima 1, 2, 3, 4 Bora lá, galera Olha a cotovelada E agora, ó 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Volta Ei 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Volta 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Volta Ei 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Voltou Prepara 1, 2 Tá secando até a garganta. Bora! Ei, bora! Volta! Um, dois, três, quatro, voltou? Ei! Um, dois, três, quatro, um, dois, três, quatro, volta! Ei! Um, dois, três, quatro, um, dois, três, quatro, voltou! Um, dois, três, quatro, tá acabando o tempo, galera! Bora! Mai Tai! Um, dois, três, quatro, bora! Bora! Ei! Galera, show de bola! Respira! Step touch! Parabéns pra todo mundo! Olha isso! Hoje eu me dei folga. Esse é um pouquinho mais... Hoje eu me dei folga que eu tô sem o tênis, eu vi que você fez uns exercícios de impacto aí, mas daria pra ter feito assim, né? Dá pra fazer só a simulação do salto. E no início, lembra que eu comecei bem em slow? A pessoa tá morrendo. Foi bom, foi bom voltar com o fight. É só pra vocês pensarem que eu tô sem fora de forma. Não, não, jamais! Ela treina todo dia. Se ela não treina ela, ela treina a gente, então... Hidratar, importante... Você conseguiu fazer e mandar, ó, depois que faz, antes de fazer a atividade, água. Beba água. Hidratar cutis. Enquanto ela bebe a aguinha e se refresca, que recupera o fôlego, eu quero ver você na nossa tela agora. Quem é o primeiro? Quem é o primeiro? Quem é a primeira? É o Marcelo Alves, junto com a Tânia. Olha, ó! Ó! Parabéns, Marcelo! Ele e acompanhado ali, ele não falou com quem que tá, mas tem mais gente. Tem! Um abraço pros dois. A Ivi mandou também, todo dia, minha bis a Agnes, de 83 anos, faz os exercícios do Vida e Saúde. Olha a animação dela, hein? E hoje a irmã de oito anos fez também. Ó! Olha! Gente! Ai, que tudo! Eu quero chegar a 5, 83 anos! Arrasou! 83 anos de pura energia! A Ângela também, mais uma vez! Gente, ela colocou luvinha! Parabéns, Ângela! Você arrasou, Bela! Ai, que linda! Amei! Olha! Gente, desculpa, eu me empolguei. Um abraço, Ângela! Ó o Murilo! Aê, Murilo! Tá sempre com a gente. Isso, Murilo! Muito perfeito ali o cotovelo, hein? É! A Tânia tá observando cada detalhe. A Amandinha, super treino hoje. Isso aí, Amandinha. Toda no rosa e no look rosa. Uma graça! Uma graça! Você fez? Se não deu tempo de fazer, você pode acessar na nossa playlist pelo YouTube. Nosso canal é Vida e Saúde NT. Até terça, Tânia! Depois da energia da galera dos 80, aí não dá pra... Não tem desculpa! Não tem desculpa não, tá, galera? Vem com a gente! E é o seguinte, você vai... Agora a gente vai fazer um intervalo pra você recuperar o fôlego aí também. Na volta tem receita, tem brigadeiro WEG por aqui. Olha isso, Matheus! Olha isso! Eu recebo aqui Patrícia Piper e Cris Magalhães pra contar de novidades por aqui. Volto já! Tchau!